Olá, pessoas lindas, tudo bom com vocês? Comigo está tudo ótimo e eu espero que vocês estejam bem. Êêêê! Hoje eu vou falar sobre roupas e acessórios. Os produtos que eu tenho usado, as peças que eu tenho usado loucamente, que eu, tipo, sei lá, que eu não me canso de usar, que eu quero usar toda hora, sabe? Quando você vicina algumas coisas. Tem vezes que acontece isso comigo, eu vicino algumas coisas e minha mãe sempre fala, Maraísa, você já usou demais. Sabe quando toda hora que você vai sair, você pega aquela mesma bolsa, aquele mesmo casaco? Então, e a sua mãe te dá uma, né, filha de novo? Então, pois é, tem algumas peças que eu faço isso. E eu quero mostrar pra vocês quais são as do momento. E de, eu falei, né, roupas e acessórios. Um acessório que eu vou começar por ele é essa capinha de celular da Barauma. Essa capinha, ela é de pitanguinhas, né, ela tá como se fosse, ai, perdão, esqueci de falar uma coisa, esqueci de falar do meu batom. Aqui, é o Smoked Purple da MAC, tá? Ele é um batom mate, mas a minha boca não está mate porque eu passei um baume antes e minha boca tá bastante seca, tá? Mas ele é mate, assim, mate estuicado, tá? Smoked Purple. Vamos na minha capinha da Barauma. Ela tem, ela é de pitanguinhas e um fundinho azul, tem um fundo azul escuro, né, e tem as folhinhas aqui, um monte de pontinhos assim, pontinhos assim, brancos. Ela é linda, ela é linda. Eu amo essa capinha, sabe? Eu ganhei da marca e estou, assim, apaixonada. Pra quem quiser saber, esse daqui é o iPhone 5S. 5S não? Que louca! Esse daqui é o iPhone 5. O que eu queria falar é que lá tem pra iPhone 5, 5S e 5C. Eu não sei, acho que ainda não chegou capinhas pra iPhone 6. Eu não sei, eu tô pensando agora se tinha pra outros celulares. E eu não consigo me lembrar. Perdão, eu vou deixar aqui embaixo o link da loja, tá? Além dessa daqui de pitanguinhas, tem várias, é, tem várias capinhas bem brasileiras, vamos dizer assim, com folhagens, sério, gente. Vocês vão olhar, sei lá, vocês se perdem, não sei. Eu pelo menos me perdi e eu quero mais capinhas. Eu quero praticamente todas as capinhas. São lindas, são muito lindas. Essa daqui é de, ela, não é, ela tem as de borracha, né? Essa daqui é de borracha de silicone? Acho que é plástico. Eu tenho pavor de tirar a capinha do celular e colocar, pavor. Mas é que eu vou tirar pra vocês verem. Aqui, ó. Ela é assim, tá? Aí você coloca no celular. Sério, linda, eu amei e eu quero mais. Tá? Depois eu vou pra roupas. Esse vestido aqui eu comprei na Luz and the Sky pela internet. Eu amo comprar pela internet, não sei se eu já disse isso pra vocês, mas eu tenho um vício, comprar pela internet. Qualquer coisa, livros, roupas. Porque é muito legal, muito cômodo. Ninguém enche seu saco, você vai lá, compra na paz de Deus e chega na sua casa. Quer mais? Esse vestido eu comprei na liquidação de inverno da Luz and the Sky. Ele estava lá na parte de Outlet por 80 reais. Repete, Maraísa. 80 reais, Brasil! 80 reais, mundo! 80 reais. Ele é lindo. Ele é bem antigo, sabe? Ele é bem fechadinho, bem bonitinho, sabe? Fechadinho, assim, bem comportado. E ele tem um quê antigo, um quê retro. Ele aqui prende, né? Na cinturinha faz assim e depois assim, ó. Uh! Sabe? A sainha faz um... Uh! Coisa linda! Ele é lindo. Ele é maravilhoso. Eu já mostrei looks com ele e eu já também fiz vídeo com ele. E eu não posto mais looks com ele porque, sabe? Cansa, né? Vocês ficarem vendo toda hora o mesmo vestido. Várias vezes eu já usei esse vestido e não tirei foto. Porque, né? Já mostrei algumas vezes pra vocês. E aqui a barra dele, como é que é? Bem bonita. Eu não sei que tecido é esse. Esse tecido é muito bom. Deixa eu ver. Cadê o nome do tecido? Cadê, gente? A etiqueta que tem o nome do tecido. Aqui embaixo. Ele é... Poliéster. Tá escrito poliéster. Poliéster. Mas ele tem um toque gostoso. Ele é bom. Ele é bem acabado. Ele é muito bem feitinho. Eu gostei. Gostei bastante, tá? E me vestiu muito bem. Esse tamanho é tamanho P. Vestiu certinho. Eu até pensei, nossa, não vai dar certo. Tô com prontos na internet. Eu não sou de comprar roupa na internet. Eu gosto de... Sapato eu compro. Mas roupa eu tenho um pouco pé atrás. Eu só compro quando tá barato. Tipo, eu achei barato. 80 reais esse daqui. E aí eu fiquei meio assim. Mas quando chegou... Amor verdadeiro. Amor eterno. Outra peça. Essa jaqueta da Rockester. Eu acho que se fala Rockester. Ou... Rock... Rock... Rockster. Não sei se é Rockster ou Rockester. É uma loja que tem no Partigenópolis. No shopping Partigenópolis. Que ela tem também... É... No Rio de Janeiro. Ela... Antigamente ela vendia só masculino. Baby ama essa loja. O Baby... Eu acho que agora o guarda-roupa dele é metade dessa loja. Ele adora essa Rockester. Rockster. Ele ama as peças de lá. Ele gosta muito dessa loja. E só vendia masculino. Aí a loja mudou de lugar. E aí ela... Onde era a loja? Abriu agora uma Caudalie. Uma Caudalie. Agora ela foi pra cima. E apareci... E vieram as peças femininas. A primeira vez que eu fui ver... Eu vi essa jaquetinha. Eu achei linda. Achei a minha cara. Achei maraíza. Achei que eu tinha que ter. Ela é linda. Ela tem aquelas andorinhas. Sabe? Andorinhas. Aqui tem... Zíper tal. Que tecido é isso? Eu sou ótima de tecido, né? Minha avó era costureira. Eu tenho uma tatuagem no meu braço. Com costura. E eu não sei tecidos. Para. Alguns eu sei. Outros eu não sei. 98% algodão. 2% elastano. Agora eu sei. Ela tem o zíper da frente. Tem bolso com zíper. Adoro bolso com zíper. Mesmo que eu não vá colocar nada. E no punho também tem zíper. Adoro punho com zíper. Também é lindo. É lindo. E aqui ela tem umas costuras assim. Na... No ombro. Ela é simplesmente linda essa jaqueta. Também tamanho P. Quanto foi? Não me lembro. Não me lembro quanto foi. Porque eu fiz questão de apagar o valor dela. Da minha memória. Porque não foi tão barata. Então eu fiz questão de apagar. Mas... O... Mas eu já apaguei. Sabe quando... Eu já apaguei essa jaqueta de tanto que eu usei. Já. Já apaguei. Eu usei tanto. Mas tanto. Que eu já apaguei. É... Agora outra coisa que eu... Meu Deus do céu. Eu quero colocar praticamente todos os dias. É essa calça da Damilera. Essa calça... Uh! Eu também comprei na internet. E também era em promoção. Eu paguei. Acreditem. Acho que 60 reais. 50 ou 60? Eu vou falar 60. Dá pra, né? Vai que... Melhor ou não. Eu vou redundar pra mais. Eu paguei 60 reais. Ela é também 34. Que é o meu tamanho. Mas ela é um pouco larga. E... Então... Quer dizer. A calça toda é larga, tá? Ela não é skinning. Ela é uma calça larga. É normal. Calça corte reto. E... Ela... Mas assim. Ela fica um pouquinho larga. Eu teria que usar com cinto. Mas como eu uso com blusinha um pouquinho solta. Então... Ok. Eu já fiz looks com ela. Ela é uma calça toda rasgada. Mas assim. Completamente detonada. Quando você olha... Quando você olha no vídeo. Não dá pra imaginar direito como ela fica no corpo. Porque, né? Os cortes ficam todos assim. Caidinhos. Mas ela fica bem bonita no corpo. Atrás não tem rasgo algum. Só no bolso. Mas no bolso assim. Não aparece o bumbum. É só no bolso aqui mesmo. Aqui tem a plaquinha com a marca. E foi também no site. Então, gente. Por favor. Deem uma olhada no outlet das lojas no site. Porque vale a pena comprar. Porque, pô. Eu paguei 60 reais numa calça jeans. Oi. E a... Eu tive que fazer a barra, né? Porque eu sou pequena. Mas vocês acham que eu fiz a barra? Se a calça jeans já é douta detonada. Eu passei a tesoura na barra. E pronto. Eu mesma fiz. Olha que lindo. Olha que maravilhoso. Fácil. Ah, o que eu vou mostrar pra vocês agora? Deixa eu olhar. Ah. Eu vou mostrar... Esta... Esse relógio que eu ganhei da Benetton. Pra falar a verdade. United Colors of Benetton. Eu ganhei esse relógio da Benetton. Mas depois eu fiquei muito chateada. Porque eu descobri que não vende no Brasil. Sendo assim, eu... Como eu vou fazer? Como eu vou fazer? Porque assim, eu sei que ele tem essa cor. Tem rosa. E eu acho que outra laranja. Não sei. E eu queria todos. Eu queria fazer a coleção. Porque ele é muito lindo. Ele é delicado. E é raro eu achar um relógio assim. Dão delicado. A maioria dos relógios são assim. Enormes, né Brasil? A maioria são enormes. Não tem tanto relógio assim bonitinho. E ainda meu pulso é fino. Eu adorei. Eu amei. Eu quero todas as cores. Eu estou nervosa. Porque eu não sei como eu vou fazer pra conseguir as outras cores. Vou caçar na internet. Ele é lindo. E eu coloco ele bastante. Mas assim, não importa que ele seja verde. Não importa. Eu coloco ele com qualquer roupa. Porque eu sou dessas. Eu sou dessas. Quem faz a moda sou eu. Peraí. Deixa eu fazer o que eu digo aí. Entra! Brasil! Você não quer entrar. Peraí. Pronto. Pronto. Passou. Passou. Já que eu estava no pulso, eu vou mostrar essas pulseiras aqui. Que eu recebi da Kaufman Semijóias. Essas pulseiras, elas são como se fosse de molinha. E aqui o fecho é imantado. Tá? Ó. O fecho é imantado. O legal é que é um kit com cinco pulseiras. Tem a chumbo. Tem a prata. Tem a dourada. Né? Tem a bronze. E tem a preta. E eu acho legal a pessoa usar as cinco juntas. Porque aí você pode colocar com qualquer relógio, com qualquer roupa. Qualquer roupa. Entendeu? Qualquer roupa. Porque se a preta não combina... Não. A preta combina com tudo. Se a dourada não vai combinar, o preto combina. O bronze combina. Então, tipo assim. Você vai colocar todas. Então, putz. Aquela mina é tendência. As pessoas vão falar. Entendeu? Pegaram? 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 Ah! Adoro. Eu tenho usado bastante. Porque combina com tudo. Ah, que mais? Que mais? Que mais? Ah, gente. Vou falar da minha bolsa. Ah, esse daqui é amor verdadeiro. Amor eterno da mamãe. Oh, meu Deus. Minha primeira Kate Spade. Eu comprei já faz bastante tempinho essa daqui. Mas acho que eu nunca tinha mostrado em vídeo. Eu não sei qual é o modelo. Não sei. Não sei. Mas é essa daqui. Acontece que a Nina, Nina Secrets, ela comprou essa e mostrou numa foto no WhatsApp. Aí eu falei, meu Deus, que linda. Porque assim, eu sou assim. Se eu gosto de alguma coisa que a pessoa comprou, eu falo. Eu falo, nossa, que bonito. Acho que eu vou comprar igual. Eu acho, eu não sou dessas de tipo, ah, não falar mais e depois comprar por trás. Não, eu achei bonito, eu falo. Ai, que lindo. Eu achei linda, ela comprou uma branca e falei, ah, eu acho que eu vou comprar uma. Aí no dia seguinte, não, uma semana depois mais ou menos, eu fui lá no Higienópolis, no Parque de Higienópolis e fui na Kate Spade com a minha mãe. Aí a gente viu a branca, eu falei, mãe, eu quero ver a branca. Aí a mulher mostrou a branca, depois ela mostrou a preta também. Ela falou, ah, tem preta, tem outra... Ela foi mostrando as coisas. Eu me apaixonei pela preta. Eu já tenho bolsa preta, eu sei. Mas quando eu olhei a preta, aí eu falei assim, tipo, entre a branca e a preta, eu prefiro a preta. Sabe, sei lá, depois uma outra hora eu compro a branca. Então ela é linda, ela tem essa... Ela tem a alcinha que é fixa e tem essa daqui que é a alça maior que dá pra tirar e ajustável, tá? É... Que, ó, dá pra tirar. Mas eu nunca tiro, eu sempre uso... Eu sempre carrego ela no ombro ou eu carrego na mão, mas com essa alça pendurada. E ela... Essa bolsa, ela engana bastante, porque as pessoas podem pensar que ela é pequena. Mas não, ela é bem grandinha. Ó, ela é... Dá pra ver? Ela é... Ela é alta, né? Então ela cabe bastante coisa. Dá pra carregar guarda-chuva. Eu já carreguei guarda-chuva, roupa, minha carteira. Minha carteira tá por aqui? Não, minha carteira tá na outra bolsa. Minha carteira é grande. E... Aqui tem o bolso de zíper, tem os outros dois bolsinhos. E é isso. Ela é linda, ela é maravilhosa e eu amo essa bolsa. Amo. E depois dessa eu comprei uma outra bolsa da Kate Spade. Acho que vocês já viram. Essa daqui, ó. Ela é praticamente o mesmo modelo, mas só que ela é maior. Quase o mesmo modelo. Ela é bem maior. Peraí, deixa eu arrumar. Aqui, ó. Ela é mais larga aqui. Ó, ela é... Ela é quase. Ela é bem... É um pouco diferente, vai. Eu vou falar praticamente o mesmo modelo. Ela é maior, né? Ela é mais larga aqui. Ah, aqui também sai. Ela tem esses desenhos. Ela é branca e azul marinho. E vem com esse... Com esse... Como chama? Não sei como chama isso. Vem tipo um chaveirinho aqui. E ela é bem maior, né? Que só tem um lencinho de... Um lenço. Mas ela é bem maior do que a outra. Certo? Mas o que tem um lado mais é a preta. E pra finalizar, é... Eu já mostrei pra vocês um sapato nude. Que eu uso loucamente. É um de camurça. Que é... Aquele é o nude off-white. Não lembro aquela cor. Acho que é off-white. Ele é da Arezzo. Mas ele é assim. Eu já bati tanto aquele sapato, mas tanto aquele sapato. Que tipo, meu Deus do céu. Tive que comprar um outro. E aí eu comprei esse daqui. É... Que também é da Arezzo. Eu comprei uma liquidação que teve tipo meio que relâmpago assim. E eu não... Eu vou lembrar quando eu paguei. Ah, não vou lembrar. Foi cento... Tipo, cento e cinquenta reais. Cento e sessenta reais. Alguma coisa assim. Tá? Eu usei apenas uma vez esse sapato. Mas eu sei que eu vou usar bastante. Por isso que eu tô mostrando pra vocês. Porque é uma cor que combina com qualquer coisa. E é isso! Acabou o Brasil. Essas são as coisas que eu tenho usado assim. De bastante de roupas e acessórios. É... Deixa eu ver se não sobrou nada. Não tá faltando. É isso! Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É... Eu vou colocar o nome das lojas que eu mencionei aqui embaixo. Se tiver links também eu coloco aqui embaixo. Muitíssimo obrigada pra assistir. É... Um beijo. Fique com Deus. Tchau, tchau.